Para ser um pai goiano, é preciso, antes de tudo, nascer em Goiás. E não é muito difícil, o Estado tem 246 chances, 246 municípios. Veio ao mundo em qualquer um, já nasceu pai goiano. Pai goiano é aquele pai de sentimento, de alma, que faz de tudo para ver o filho mais feliz. Brincadeira, não precisa ter nascido nesse chão goiano. Pode ser melhor ainda ter escolhido viver aqui. O pai goiano, o que é que precisa ter para ser um goiano do pé rachado? Leva a nós para comer uma pamonha de vez em quando, ensinar a nós a torcer para o time goiano, eu, por exemplo, torço para o atleta goianiense. E também, pôr a nós para ouvir aquele modão desde pequenininho. Pai goiano tem que ser raiz, comedor de piqui, de pamonha, tomador de garapa, pescador, um bom contador de calço, tem que andar de camiseta, bermuda de chinelo, cachaça do carro balançando a cintura. Presença, educação, um pouco da minha cultura, né, que a gente vem de um pouco de longe, não é bem de Goiânia, mas já somos goianos por amapiqui, frango, a cultura nossa aqui é tudo de bom. O pai goiano, eu acho que ele é mais, assim, brincalhão, acolhedor, gosta de passear, faz as pescarias, conforme você falou, né, e eu acho que é sobretudo família, né. Pai goiano é tão bom que tem gente que achou melhor ter logo dois. Joaquim, eu te amo, porque o senhor pôs eu no mundo, e o Catarino por ser meu pai de coração, de cuidar de nós, de fazer muitas coisas que eu só tenho que agradecer. Para ser pai goiano de verdade, talvez sejam necessários muitos requisitos, mas pelo menos três são básicos, piqui, churrasco e pescaria. Ele pesca toda semana, toda semana, toda semana, ele está indo pesca e paga e pescar. O sonho dele é ir para o meio de uma ilha e ficar lá o resto da vida. E não pense que o pai goiano seja um poço de perfeição. A tema do véio é demais, a coisa que eu mais odeio do meu pai é a tema do véio, pelo amor de Deus. Ele é meio doido, meio maluco, engraçado, meio fora da casinha. Ele é um pouco nervoso, eu diria que eu sou um pouco parecida com o meu pai, então até nisso aí, ele é mais caladão às vezes. Isso aí é um pouco ruim, não é muito legal não. O pai goiano às vezes é bravo, é rígido, mas também gosta de uma piada. O pai goiano é aquele que leva os filhos para comer um x-salada. E o pai goiano é aquele que com muita luta, labuta, cria o João, cria a Maria, cria o Marcelo e cria a Tonha. O pai goiano é aquele que leva os filhos para poder comer para a monha. Pai goiano é essa mistureba toda, tchauzinho. E sobretudo, orgulho da filharada. Feliz dia dos pais, eu te amo, pai. Feliz dia dos pais e te amo muito, viu? Hoje eu estou colocando em prática aquilo que você me ensinou há 40 e tantos anos atrás. Te amo. Pai, eu quero te desejar um feliz dia dos pais, que você possa ser esse pai que sempre se preocupa com a gente. E eu te amo. Um beijo da sua índia. Feliz e emocionado, porque o tal do pai goiano é muito do bom, muito do diferenciado e muito do arretado. Resumindo, feliz dia dos pais, para vocês, pai. É nóis. Isso, bora.